Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem. Eu vim aqui hoje gravando esse vídeo para justificar a ausência do meu canal. Faz algum tempo que eu estou sem postar vídeos, vocês devem ter percebido. Então eu achei melhor e através da orientação de uma amiga minha, da Nay, Nay Dias, ela falou que você tem que falar o porquê que você não está postando vídeos, porque o pessoal pode achar estranho e às vezes pode se inscrever do canal ou achar que eu parei com o meu trabalho. Eu não parei com o meu artesanato. O que aconteceu? Há algum tempo eu comecei a sentir uma grande fraqueza, comecei a ter um grande desânimo, comecei a sentir uma dormência no braço direito e não procurei o médico e aquilo lá com os dias foram se agravando até chegar num ponto que eu não estava conseguindo nem movimentar com o braço direito. E aquilo não ficou só no braço direito não, foi estendendo por outras partes do corpo também. O meu braço esquerdo, as minhas pernas, uma fraqueza. Cheguei num ponto que eu não estava conseguindo nem colocar a camisa, porque eu não sabia mais como que colocava a camisa. Eu ia fazer um café, eu não sabia fazer o café. Eu começava a fazer meu trabalho, dava aquele desânimo e eu tinha que parar. Eu ia digitar as coisas no celular, mandar mensagem. Eu não conseguia mandar porque eu não conseguia assimilar que letras que eu ia usar, os números, que palavras que eu tinha que escrever. e eu tinha que mandar áudios. Aí eu procurei o médico e depois dos exames feitos foi constatado que eu estava com uma grande falta de vitamina D no organismo. E essa falta de vitamina D é que estava causando tudo o que eu estava sentindo. Desânimo, até uma certa depressão, às vezes uma tristeza do nada que não tinha explicação, uma fraqueza e o que foi orientado. Foi receitado a vitamina D para mim e também, outra coisa, tomar bastante sol, que foi a orientação mais importante que o médico passou, tomar bastante sol, água e uma alimentação bem balanceada. Então, isso aí é só alguns sintomas para vocês verem as consequências que eu comecei a sofrer por causa dessa falta de vitamina D. Então, é importante, pessoal, que vocês prestem atenção em alguns sintomas, alguma coisa que você não sabe de onde vem, o porquê que você está sentindo. Às vezes, mesmo que seja simples de dormir, como eu estava sentindo, mas procure um médico. Procure um médico, se oriente, entre na internet, vê as consequências da falta de vitamina D no organismo e se informe bem e não deixe acontecer. Porque, por causa disso, de eu não ter procurado médico, de eu não ter me informado mais, eu tive que parar com o meu trabalho, de parar de gravar meus vídeos. Então, o prejuízo foi bem maior do que se eu tivesse já procurado médico no início, quando eu comecei a sentir a dormência no braço direito. Se eu tivesse procurado médico já no início, com certeza as consequências não seriam essas que eu estou passando. Então, eu espero a compreensão de todos vocês. Eu não acabei com o meu canal, podem ficar tranquilos. Tem alguns vídeos meus que estão pré-gravados. Conforme eu estou melhorando, vou começar a editar esses vídeos e vou estar postando breve no meu canal. Então, espero que vocês continuem comigo e torçam para que breve eu possa retornar novamente com o meu trabalho. Se Deus quiser, a dormência já está passando, já estou conseguindo fazer algumas coisas e logo estarei de volta com vocês. Pessoal, muito obrigado. E alerta de novo. Tomem cuidado com a falta de vitamina D no organismo. Não deixe ela faltar para você não sofrer as consequências que eu estou sofrendo com ela.